Aí depois de um tempo, vindo pro jogo de ônibus, descendo aqui no centro e pegando futebol. Já tem um estacionado ali, acho que daqui a pouco vai partir. Então vamos pegar ele, que pra quem não sabe, tem um ônibus que sai aqui do centro, daqui do mercado e vai pro estádio, tanto pro Beira Rio quanto lá pra... Oh! Olha só com o que é que eu peguei o ônibus ali, eu tentei gravar lá dentro, mas tava embaçado, né? O irmão do Paulão aqui, meu. E aí, galera, voltei de novo aí pra suprinar a vida dessa figura aí. Quem, Mães, cara? Olha, meu, tinha um milhão de ônibus pro cara pegar, fui pegar, logo... Ei, ei, vamos lembrar que não é o nosso primeiro que tu. Ah, despeça, porra. Eu sei que ele vai editar. Ele mandou um salve pro irmão dele, Paulão. Mano, muito bem. Acabei de descobrir que não vai ter superior hoje, vai ter só inferior. Aí tá aberta a social lá, mas social ninguém liga. Então vou tomar mais uma breja aqui. Deixei meu celular lá no guarda-volumes também. Quando eu deixei, faltava 15 minutos. Só a entrada, essa vez não vou ratear pra entrar depois do jogo. E aí, gurizada, eu consegui entrar antes do jogo começar. Só que agora o jogo começou, agora eu não tô no corredor. Já é um avanço, já, comparando com os outros jogos. E hoje eu consegui entrar com o suporte da outra câmera lá, aquela que é o filme que tem o zoom. E dessa vez ninguém encheu o sapo. Dessa vez foi tudo de boa. Então, qual vai ser? Tá bom? E aí, tá bom. E dessa vez foi tudo tranquilo, meu. Ninguém passou. Depende da segurança que o cara vai revistar o cara, né, meu. Tu és um gigante, com o clube do povo. Aqui no Rio Grande, sou eu com a fada. Meu Deus grande, vamos, vamos, meu líder. Eu te quero ver. Dale, 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 dale. Vamos em ter, vamos em ter, vamos em ter, vamos em ter. A academia do povo só tem uma, que se chama Inter essa loucura. É um sentimento, para mim uma religião, só contigo, doirias também faltam. Vamos em ter, vamos em ter, vamos em ter. Com nós, meu líder, da vida inteira eu esteve, foi isso. Mas a luz eu estava fornido, com o país que o timeara está. Vamos ganhar lá dentro do chiqueiro Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Eu vou de quem sabe, cara, eu vou de quem sabe. Tive que descer aqui para a Moreta. Tem sorte de novo. Meu, capaz que esse time desgraçado não ia continuar. O Inter não sempre toma gol, velho. Nós vamos jogar até quando com ele na zaga? Ninguém mais respeita o Inter, tá ligado? Qualquer time que vem do interior vem e vence, velho. Esse técnico imbecil aí, na real nem é o técnico, ele é só um laranja. O Danilo Fernandes tomou gol em todos os jogos, cara. Só para o Fulminense. O Fulminense time reserva. Com muito reserva. Não mudou nada, cara, não mudou nada esse ano. As ruindades do sábado à noite. Fogo de palha. Tá aí, Robson, tu acha que tu tá no Juventude, ô filha da puta? Vamos jogar, caralho? Vamos jogar, caralho! Se foda, eu não tenho cadeira nenhuma, se não tivesse cadeira lá, não teria cadeira quebrada, simples, que merda meu, que time esse do Inter, 8 mil só hoje no teatro, pois é, a torcida é o reflexo do time, o time não joga nada, a torcida não vem, fazer o que? Não, mas tem que ter paciência com o time, fazer o que, né, quem tem paciência é computador, pai, quem tem paciência é baralho, ou joga pra vencer ou não joga então, caralho, não tomar no cu, meu, só quero dar um regalo pra quem, é o Inter, meu, o Inter tem que melhorar, tem que jogar mais, tem que botar raça, e eu tô espiado, baralho, porque essa câmera tava dando erro no último jogo, já deu dois arquivos corrompidos lá, até conseguir meio que recuperar, E eu não sei se ela gravou os bagulho, então por isso eu gravei mais que a outra aí, mas, né, não perdi muita coisa aí